Olá, bom dia. O Ministério do Esporte anuncia hoje a lista dos contemplados pelo Bolsa Atleta nas modalidades olímpicas e paralímpicas. O programa beneficia atletas que tenham obtido bons resultados nas competições, independentemente da sua condição econômica. A repórter Daniela Almeida está no Ministério e tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A lista com os nomes dos contemplados já está disponível no site do Diário Oficial da União, que é o www.dou.gov.br. São 4.992 atletas de 55 modalidades olímpicas e paralímpicas, sendo 1.981 mulheres e 3.011 homens. Do total, 24% dos atletas têm algum tipo de deficiência. Cada um deles precisa assinar o termo de adesão ao programa Bolsa Atleta e apresentar a documentação necessária ao Ministério do Esporte. Somente depois, o atleta vai poder receber a bolsa mensal de 3.100 reais no período de 12 meses. Ao todo, o investimento do governo federal no programa neste ano, em 2013, vai ser de 72 milhões de reais. Para mais informações sobre o Bolsa Atleta, acesse o site do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal.